E dessa vez eu não estou brincando, eu queria pedir gente a sua compreensão, deixe o seu like, veja só, eu nunca pedi tão sério como eu estou pedindo nesse vídeo, porque o que você vai ouvir agora vai fazer você compartilhar esse vídeo no mínimo para 10, 20 pessoas, até que este caso seja elucidado, porque o que estão fazendo com a mãe de Lara não é brincadeira, é coisa séria gente, então quero deixar claro aqui que nesse vídeo vou demonstrar aqui a minha revolta sobre o que está acontecendo, eu quero pedir a você que não é inscrito no canal, que porventura está assistindo esse vídeo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho que é muito importante, olha só gente, os ataques, a mãe de Lara, a senhorita Luana, continua, novamente outra alma cebosa, foi até as redes sociais dessa mãe, achando pouco, o sofrimento da Luana, ter que abandonar a cidade, ter que abandonar a sua casa e ir morar em outro lugar, pagar pagando o aluguel com muita dificuldade, sem ter condições financeiras para isso, e ter que criar duas filhas ainda, né, a Luana tinha três filhas, infelizmente a Lara foi embora, né, tiraram a vida da Lara, e ela agora tem mais duas filhas para cuidar, além do sofrimento, da perda da filha, ainda vem umas criaturas, certas senhoras, posso dizer assim, que vem comentar coisas ofensivas nas redes sociais da Luana, isso me deixou muito revoltado, indignado, como é que um ser humano tem a capacidade, ao invés de ajudar, essa mulher que está sofrendo, ah, não vem não, agora para querer criticar a Luana, meter o cacete para cima, dizendo que ela tem culpa, a moça em uma mensagem, está claro, eu li essa mensagem, né, a moça dizendo lá que ela tem culpa, né, do crime que aconteceu com a Lara, dizer que a Luana tem culpa no cartório, gente, essa mãe simplesmente mandou a sua filha comprar uma refrigerante como de costume, quem iria imaginar que isso ia acontecer, jamais, aí chega uma exalma cebosa dessa, desculpa a expressão, não sou de ofender ninguém, como não estou, porém, chega um momento que a nossa paciência se esgota, gente, como é que a Luana está passando um processo desse, e ainda chega uma senhora nas redes sociais da Luana, ao invés de ajudar essa mãe com uma palavra de carinho, de consolo, né, é uma palavra de incentivo, chega para meter o pau, para acabar de matar o resto, gente, a Luana não tem mais psicológico para ouvir tanta baboseira de tanta gente que fica culpando essa mãe, esse caso vai ser elucidado, custa o que custar, se depender de mim, todos os dias vou fazer vídeo aqui para que os meus vídeos cheguem nas autoridades e as autoridades sejam cobradas para elucidar esse caso, prendam esse criminoso, prendam esse rapaz que continua solto por aí, gente, coloque a mão, né, coloque a mão na cabeça, no juízo, como diz aqui os alagoanos, pelo amor de Deus, senhora, a senhora está fazendo isso, criticando a Luana, porque não é com uma filha sua, então, gente, deixo aqui a minha indignação, vamos compartilhar esse vídeo, vamos deixar o like, vamos comentar, vamos colocar a hashtag aí nos comentários, justiça por Lara, e vamos ajudar a Luana, em nome de Jesus, vamos tentar amenizar a dor dessa mãe que está sofrendo muito, fiquem todos com Deus, muito obrigado por você assistir esse vídeo até o final, e a qualquer momento voltaremos para falar mais sobre este caso, Deus abençoe.